Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, pessoal, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, o meu vídeo é de comprinhas, tá? Eu fiz algumas comprinhas, pouquinhas, mas eu já trouxe pra mostrar pra vocês, tá bom? Alguns, já fiz vídeo com eles, assim, de usadinhos, que eu já, né, que eu já usei. Alguns não, um só. E os outros, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Que são esses Splash, que é esse chá verde aqui, olha, e Romã, da Eudora. Esse Lavanda, também, da Eudora. Cheirinho maravilhoso, confortável, gosto muito. Gostei muito desse cheirinho, vou testar eles, depois eu vou trazer pra vocês. Esse, frutas vermelhas. E o baunilha. Eu tenho os hidratantes, né, agora ficou os joguinhos. Também, da Eudora, eu comprei esse creme, que faltava pra completar os quatro, né? Aí, também, pra fazer o joguinho dele, eu comprei o perfume dele, olha, que é o Rouge, né? Muito bom. Já tô amando esse cheiro. E da Eudora foram esses. Aí, eu trouxe o Boticário, também, que eu comprei o Elize. Gente, que perfumão. Ele tá fechado e tá projetando aqui, tá cheio, tô cheirando. Tô sentindo o cheirinho maravilhoso dele. Muito bom. E, por último, esse creminho de mão aqui, olha. Delight Delight, do Boticário, também. Bom, pessoal, foram esses, os novinhos, que entrou na coleção. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo, assim, bem curtinho, pequenininho, né, que foram pouquinhos. Mas, eu quis trazer pra mostrar pra vocês, pra não ficar acumulando assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deixem aí o seu joinha, se inscrevam no canal, tá bom? Tchau, obrigada!